E agora nós vamos começar aí o nosso bate-papo aí, apresentando aqui o Vitor Veneri, o dono da VTEC Blindados. Vitor, muito obrigado aí pela oportunidade. Rogério, é um prazer recebê-lo e está podendo contribuir com informações para todo mundo que tem interesse em veículos blindados. Legal. Esse mercado, ele cresce a cada dia, a cada mês, infelizmente, por causa da violência. Muitas empresas também surgem aí de uma hora para outra. Mas eu gostaria de saber aí sobre a VTEC. Quanto tempo vocês estão no mercado? Sem dúvida. A VTEC Blindados, nós estamos há 10 anos no mercado, sempre fazendo um trabalho com muita excelência, muito cuidado e responsabilidade, cuidando principalmente do bem mais valioso, que é a vida das pessoas. Exatamente. Blindado, na realidade, é uma segurança não só para quem conduz, mas para toda a família. E nós recebemos algumas recomendações da sua empresa por causa de qualidade de acabamento. Eu gostaria de que você contasse aí um pouco desse detalhe. Primeiro, porque as pessoas estão muito acostumadas, às vezes já vão direto naquelas mais conhecidas, né? Mas, muitas vezes, nem sempre é a melhor opção. O que a VTEC aí pode oferecer para os usuários aí que pretendem blindar um veículo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer todas as recomendações que nossos clientes vêm fazendo sobre o nosso produto. E, realmente, o diferencial da VTEC é a qualidade do produto final. Então, nós utilizamos somente os melhores e mais leves materiais do mercado, visando a qualidade e segurança e, obviamente, o acabamento do carro blindado. Sem perder a segurança, né? Isso que é o mais importante. Sem perder a segurança, sem dúvida, Rogério. É, eu estava conversando com ele aqui em Oc, né? Vocês podem, vocês vão aí estar acompanhando as imagens feitas aqui na VTEC. Não é, é muita responsabilidade para o dono de uma empresa colocar aí a mão, né? Colocar toda a sua expertise em um veículo de um milhão de reais que a gente tem acompanhado aqui. Sem dúvida. De um meio milhão a um milhão de reais. Por isso que é muito importante a pessoa pesquisar muito bem a empresa que está assumindo esse papel de blindar um veículo. O processo de blindagem é uma, você desmonta o carro inteiro. Exatamente, Rogério. Assim, é um trabalho muito criterioso, né? Nossa equipe técnica, eu tenho funcionários com mais de 20 anos de carreira. De experiência. De experiência em blindagem automotiva, né? Então, nós desmontamos o carro inteiro, tiramos todas as guarnições. Nós revestimos o carro com a manta de aramida, que é o mesmo produto do colete à prova de bala. Certo. Inserimos os vidros blindados e nós temos que remontar esse veículo. Imagina só como se fosse um Lego, né? Então, nós temos que colocar todos os acabamentos, novamente, no exato lugar e mantendo a originalidade do veículo. É, o pessoal comentou bastante a respeito de vocês e é realmente esse nível de qualidade de acabamento. E você acompanha esse processo do início ao fim. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu sou um apaixonado por carro. Sim. Então, todos os santos dias eu desço, verifico todos os carros que estão entrando, saindo, faço a inspeção de qualidade, exatamente para que o produto saia e não dê retorno. Sim. Eu quero que meu cliente seja sempre satisfeito. Bacana. É, isso numa empresa grande que blinda aí muitos e muitos, centenas de carros por mês, eu não sei se a qualidade vai ser 100% daquilo que a gente vê, o trabalho que a VTEC faz aqui. Por quê? Porque ele tem a preocupação de dono, tem a preocupação do pessoal do time dele. Então, esse pode ser um importante diferencial. Você que está buscando qualidade acima de tudo, nível de acabamento, porque carro blindado, se você não tomar cuidado, eu já tive oficina, já fiz reparo em carro blindado, dá uma barulheira do caramba dentro do carro. Essa aqui é a verdade. Sem sombra de dúvida. A chance de dar um problema é muito grande. A gente desmontou o carro inteiro, blindou e remontou o veículo. Então, a chance é muito grande. Essa é a importância do nosso setor de qualidade e realmente a inspeção final do veículo.